O inimigo faz a oferta, você aceita se quiser, ele se veste de amigo só pra ver qual é. Se der vacilo é aquilo, no sigilo é um aniquilo, nesse mundo de cobre e lagrimar de crocodilo. A família que sofre mesmo com o baque em destaque, morre mais jovens no Rio do que na guerra do Iraque. Gera um ataque cardíaco, um tipo de piripaque, a falsidade é uma droga pesada que nem o craque. Tem armamento pesado atravessando a fronteira, quem lucra muito com isso fez juramento à bandeira. Corrupção subsiste, a bala não é de espoleta, agentes que se corrompem até com uma caneta. E outros são corrompidos com poder luxúrio e fama, pisam na sua cabeça pra te afundar na lama. Confundem comédia e drama, jogo de xadrez com dama, enquanto o sangue inocente pelas ruas se derrama. A banca ao pé da cama, se ajoelha, ora e clama, em prol do filho que ama, pra olivada de grama. Porque se cair nas camas, sua tragédia é prevista, se acaso estiver na lista, não vai passar na revista. Sei muito bem do que falo, por isso o ano me calo, é certo desse é de ralo se eles o pegam na pista. Então abaixa tua crista, escuta aqui um segundo, ninguém nasceu iracundo pra morrer vagabundo. Vivendo sujo esmundo, no estilo morimbundo, quase perdi meu pescoço naquele poço sem fundo. Abismo profundo, casa de aranha e lagarto, a triste doce semelha de uma mulher no parto. No silêncio de um quarto escuro, vazio e frio, com o corpo febril, sentindo um calafrio. A flor da pele peliu com a dor, o ódio e o rancor, importa muito qual for a sua classe, a sua cor.